Pa, 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 parará, pa, parará Pa, 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 parará, pa, parará, pa, parará Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei a ter toda a tua beleza entre os meus versos Ensina um pouco de ti, que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem, te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas De longe te vejo, mas pouco de ti, eu sei Descanse serena e tranquila, que logo o sol já vem Como sou eu, que tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram, eu fiz a tal canção pra lua Desce eu querer voar, enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Obrigado.